A gente falou agora um pouco do esporte, dos nossos três atletas que representou o Brasil na seleção brasileira e me remeteu à questão do fantasma Batatais, que tem o apelido de fantasma. Você sabe por que esse apelido? Porque aterrorizava, o Batatais começou ganhando muito, ele foi fundado em 1919, então como ele implantava o terror na região, ficou uma série de partidas sem perder nenhuma, acho que as 100 partidas ele ganhou quase todas, empatou algumas, perdeu muito pouco, então ele era tido como o terror da Mogiana ou o fantasma da Mogiana. E vocês aí achando que é por causa do cemitério de índio que segundo o Ceguinho não tem nada a ver? Não, 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 nada a ver, porque ele implantava o terror. E é curioso que o hino do Batatais, ele só era musicado. E o autor, eu acho que ele era compadre da minha avó, mas eu não tenho muita certeza, o tal de Protássio de Carvalho, pouca gente conhece. Esse senhor, ele era músico e ele era compositor, que compôs o hino do Batatais. Muito tempo depois que se colocou a letra, que eu acho que é o Pedro Lázaro Teixeira. Que é do Pedro. Isso, que é do Pedro. E o outro grande da música é o Majorantão.